E aqui estamos com mais um vídeo de SLRR Brasil aqui de volta pro canal Finalmente, depois de um tempinho aí sem vídeo dele E gente, assim, antes de começar o vídeo eu queria muito agradecer a todo mundo que tá no servidor do Discord do canal, tá bom? O engajamento por lá é muito bom Estamos com acho que quase 800 membros ou mais de 800 membros, né? E o pessoal comenta, o pessoal conversa, o pessoal posta mod lá e tals E eu queria muito agradecer a todos que fazem parte dessa comunidade, cara Não esperava que ia ficar tão grande assim, né, cara? 800 pessoas é muita coisa, mano E eu que nunca tive um servidor do Discord Agora tenho essa sorte de poder estar com vocês Então muito, mas muito obrigado mesmo pelo engajamento lá, gente Eu fico muito feliz mesmo Mas voltando aqui ao gameplay Estamos aqui com um carro muito especial que já apareceu no canal mais de uma vez, creio eu, né? Que é o Volkswagen Gol Segunda geração Segunda geração da goleta, do golzinho O Gol Bolinha, né? Que é o meu gol favorito, sem sombra de dúvidas Essa versão aqui é uma versão bem especial, tá? Esse aqui é o GTI 16 válvulas Apesão, cara Que esse aqui é o Apesão Bruto, né? O Apesão 2000 Tem essa pretuberância aqui no capô, né? Que quando o pessoal olhava isso aqui na época já sabia que o carrinho era brabo Era o único da época e um carro que, assim, não vejo existindo algo parecido hoje em dia, né? E fora que esse carro aqui, ele foi um milagre ele ter sido fabricado, né? Pra começo de conversa Porque, mano, é um carro que é um Frankenstein, basicamente O AP2000, né? Da Volkswagen Mas o câmbio de Porsche, o cabeçote de Audi Então, cara, é muito, muito legal, velho É um carro sensacional E eu trouxe ele de volta aqui pra fazer um vídeo dele, outro vídeo dele Porque, recentemente, esse mod aqui, né? Ele atualizou E, mano, pelo que eu vi, está cheio de modificações novas, adicionadas aí De shooting Aquele tuning dos anos 2000 Que eu sou apaixonado, eu gosto bastante E eu estou curioso pra ver, mano Não testei ainda, tá? Só baixei o mod aqui Atualizei o mod, na verdade Mas, enfim Eu quero testar a goleta originalzinha antes Pegar, testar, bonitinho E depois modificar e ver a diferença De ver o que a gente consegue extrair desse motor Do apesão E é isso aí Comparar depois, né? O antes e o depois Deixa eu dar uma olhada aqui nos status do carro, tá? Ele pesa 933kg Eu não sei se esse é o peso da goleta mesmo Não tenho certeza Se realmente o Gol GTI 2.016 pesa menos de uma tonelada Realmente é um absurdo, cara É muito leve Bem leve mesmo, cara De motor 1.0 com 144 cavalos Bem próximos aos 141 cavalos originais, né? O único problema desse motor aqui É que ele tem pouco torque, né? Infelizmente Se eu não me engano O Gol GTI tem quase 20kg de torque 18, 19kg de torque Eu acho que ele tem Aqui nesse mod ele tá com 16kg de torque Mas, enfim Tá bom Tá bom Não é tão ruim assim É 2kg de torque a menos Mas a potência é uns 3 cavalinhos a mais, né? Mas a especificação do motor tá bem parecida Pra não dizer idêntica, né? Quase a mesma coisa do Apesão 2016 Beleza, gente Já estamos aqui na Highway D E olha só O cluster do jogo mudou Caramba Atualizaram o cluster do jogo, mano? É sério? Nossa, velho É sério? Assim Legal Mudaram O gauge aqui, né? O HUD do jogo Eu preferia o que tava antes, cara Sinceramente Assim, atualizou Eu sei que o mod atualizou Eu particularmente preferi o que tava antes Apesar que tipo Esse aqui ele é mais É parecido com o original, né? No SLRR original No 2.2.1 MWM O cluster era bem parecido com esse aqui Só que ele era super bugado, né? Porque a tela ficava esticada Então ele ficava bugado Esse aqui parece que tá retrabalhado Apesar que eu preferi o outro Porque ele era mais clean, né? Então, assim Sendo sincero Eu particularmente preferi o outro Mas tudo bem Eu tive que desabilitar a música, gente Porque por algum motivo Tem muita música com copyright aqui No modo livre do jogo E eu não quero tomar aquele copyrightzinho maroto Vamos aqui no interior do carro, ó Bonitão O som mudou O som do AP mudou Não era esse som antes Interessante, legal Está girando até uns 6.500 RPM O cluster é o do Gol GTI mesmo, né? Que é destacado, né? O branco com a numeração em preto Só esse volante aqui Que esse volante é do Gol CL, né? Esse aqui não é o volante do Gol GTI Dois raios só Meio feio esse volante, né? Meio não, muito feio Deixa eu dar uma olhada aqui É isso aqui? Deixa eu mudar Olha o sol Meu Deus Eu esqueci como é que muda as coisas, tá? Esse aqui que muda Ah, tá Beleza, beleza Calma aí que eu tenho que me familiarizar com os controles de novo E... O som do motor é bem baixinho, né, gente? Vamos dar um rolezinho com o GTI Vamos ver o que ele faz aqui na retona É, o somzinho dele é bem pacato Bem calminho, né? Bem baixinho o som do motor E, assim, eu coloquei no máximo, tá? Os sons de motores Então era pra estar bem mais alto que isso Mas... Vai fazer o que, né? Não é o carro mais rápido do mundo Mas também não é lento, cara Assim, já estamos na quarta marcha 165 por hora Quinta marcha agora Esse carro era conhecido na época Por passar dos 200 por hora Então eu espero que ele, originalzinho Consiga fazer isso, né? O mínimo Ah, consegue sim De boa Olha, mais de 200 por hora Mano, imagina dirigir um carro desse na época, velho Ainda mais os 16 válvulas, né? Que era um monstro 141 cavalos Era muita coisa Se pensar aqui, sei lá Um Sandero RS Que é considerado um carro esportivinho aí Que é um esportivo, né? Querendo ou não, né? É um Dacia Nem um Renault Ele tem 150 cavalos, cara Então, pô Isso aqui na época Nos anos 90 Tem 141 cavalos de fábrica Aspirados, tá bom? Você tinha Gol GTI Sapão Com 180 Mas era turbo Isso quando você não tinha aquele Que era o 150 Que era a Manctola, né? Mas é top speed, cara 205 km por hora É top speed da Goleta É assim É o que você espera, né? Muito mais que isso No carro original Você não vai conseguir Mas vamos voltar pra garagem, então E testar as modificações novas Só fiquei um pouco decepcionado Com o som do motor, cara Tá meio baixinho Meio triste Não gostei do cluster Não gostei do cluster que colocaram Eu preferi o que tava antes Né? Vamos começar por onde, gente? Vamos começar rebaixando esse carro Assim, eu tenho um pouco de medo De mexer em suspensão nesse mod Porque eu já tive vários crashes Várias crachadas aqui Quando eu mexi com suspensão, né? Vamos tentar aqui ser o mais rápido possível Aqui nas modificações Beleza, gente Comprei aqui dois jogos de roda E tá São dois modelos que eu achei interessante Um é a roda do Porsche 911 Turbo Aquele... Eu não lembro Eu não manjo de geração de Porsche Mas é aquele 911 Turbo Começo dos anos 2000, né? E também comprei um jogo de rodas Do Golf VR6 As Long Beach E vamos ver qual que é o jogo Que vai casar melhor com o carro aqui, né? Vamos testar aqui na hora Vamos tirar a suspensão velha Juntamente com os pneus velhos também Retirar todo o conjunto Que já veio com o carro Que não é ruim Mas também... Enfim, a gente comprou peça melhor, né? Então vamos ver Tá, essa aqui é a roda da Porsche Né? Que eu acho que fica interessante, cara Porque assim Eu não sou muito fã de trocar Tipo, de mesclar Rodas entre montadoras Mas como esse carro Ele tem a mão da Porsche Na concepção dele, né? Querendo ou não Porque pra quem não sabe O Gol GTI 16 Válvulas Ele tem sim um câmbio da Porsche Ele tem o mesmo câmbio Derivado do Porsche Boxster Se eu não me engano, né? E o que é bem interessante Bem legal Mas assim Eu gostei bastante, cara Achei bem da hora Ó, tá vendo? Eu coloquei até um pneu slick Aqui de competição, ó Eu acho que fica bem louco E também tem As clássicas, né? Long Beach Rodas Long Beach, né? Modelo Long Beach Do Golfão VR6 Essas rodas já são de casa Elas são rodas Mesmo da própria linha Volkswagen Não vai ficar igual a todo Gol Que você vê por aí Vamos colocar as rodas da Porsche Eu acho elas bem bonitas, né? As rodas do 911 Turbo Por que não? Como eu disse Esse carro tem a mão da Porsche Na sua concepção Então nada mais justo Do que umas rodas Aro 17 do Porsche 911 Turbo E uns pneus slick Pra combinar Vender o resto Dessas outras peças Que eu não vou usar Beleza Gostei, gostei O carro não tá muito baixo, né? Porque eu ainda não ajustei a suspensão Mas tá bom Gostei Tá ficando legal Agora O que a gente pode fazer? Cara, em motor Eu não sei se eu vou querer fazer muita coisa ou não Porque eu acho que nem tem muito o que fazer nesse motor Porque eu acho que ele já vem Em tudão, né, mano? O AP 2.016 Ele já é bem No limite, né? Desse motor Ele não é forjado nem nada Então talvez eu coloque uma turbina aqui Pra dizer, entendeu? E fique por isso mesmo Mas enfim Eu vou comprar umas peças pra esse motor, gente Eu vou comprar umas peças pro motor Eu vou cortar o vídeo Porque a gente já montou esse motor antes Então aqui não vai ter novidade em relação ao motor As novidades mesmo Vem na questão das peças de performance Não, de visual, né? De body kit De tudo mais Inclusive, olha o cofre desse carro Que coisa linda, mano Agora que eu parei pra ver Olha como é bem feito aqui As travas Os parafusos Mano, esse mod é maravilhoso O nível de atenção Os detalhes e qualidade desse mod aqui É incrível, cara Inclusive, a impressão minha Esse carro tá faltando Tá faltando coletor de escape É a impressão minha Acho que sim, hein? Eu não sei Faltando radiador também, parece Cadê o radiador? Enfim Whatever, mano Whatever Comprar as pecinhas aqui pro apesão E eu volto Beleza, gente Comprei umas pecinhas aqui pra goleta Deixa eu trocar essa bateria horrorosa aqui Que eu não gosto Bateria nova Comprei uma ponteira de escape nova também Essa ponteira veio com atualização Então ela Não tinha antes Aqui, ó Tá vendo? Ela é abafador duplo Binoto Performance É uma ponteira full inox Legal Ela fica lá embaixo, né, mano Deixa eu mexer um pouquinho nela aqui Colocar ela um pouco mais pra fora, né, cara Porque Tá pra dentro da lataria do carro Não fica legal Pronto Ela é virada pra baixo, né Que é incomum Você não vê esse tipo de Escape por aí, né Geralmente essa ponteira É pra aqueles carros Onde o para-choque Ele cobre o escapamento, né Então ele fica pra baixo Pra não queimar o para-choque Nem nada Nesse caso vai ficar assim Porque eu queria testar, né É uma peça nova Vamos testar por que não, né Beleza O que mais a gente pode fazer aqui Tá, eu comprei um kit turbo básico, tá bom Eu não mexi em nada de Admissão De comando De nada, cara Porque eu tô com medo de mexer em alguma coisa De eu crashar Faz tempo que eu não mexo no jogo Então eu tô com medo de De clicar na coisa errada aqui, entendeu Porque crashar faz parte, gente Acontece Só que como eu quero gravar um vídeo mais dinâmico E tudo mais E Eu não lembro o que que crasha O que que não crasha direito Então eu quero jogar um pouco mais safe Coloquei a turbina aqui Tá, uma Greddy TD-04 Né, a turbina gigante, né Ela é uma .50 ou uma .70? Não sei, ela é gigante essa turbina aqui Enorme Aqui pra vocês darem uma olhada Olha o tamanho dessa lata Meu Deus Tá, estamos com quantos ponies de performance? 254,25 kg de torque Razoável a potência É claro que eu não acertei o motor ainda Tem que fazer aquele acerto, né Aquele ajuste Chama o ACF pra fazer Colocar pra gerar o 8.000 Que é o máximo que ele aguenta De pressão de turbina Vamos lacrar de pressão de turbina Porque esse motor aqui Ele é feito pra rodar um vídeo, entendeu Esse motor tem que durar um vídeo É só isso que ele precisa fazer, entendeu Então não tem problema se explodir Se fizer o vídeo já tá ótimo Vamos colocar aqui combustível de corrida Colocar na Podium aqui, né Por que não? Mexer na mistura de ar e combustível O que mais dá pra fazer aqui? Com quantos cavalos nós temos? Com 3 kg de pressão 631 cavalos Rapaz E 62,5 kg de torque Deixa eu mexer aqui no comando dele Uma coisa que eu acho engraçada, mano É que Quando você abre o capô De um Gol GTI 16 válvulas Tá escrito enorme ali na tampa de válvulas 16 válvulas DOHC Só que Cara, o AP 2016 Ele não é DOHC Porque, tipo Seria Dual Overhead Camshaft Só que, tipo Um comando fica lá embaixo Eu nunca entendi por que é DOHC Sendo que só tem um comando só Teoricamente, né Aumentou, olha 687 cavalos Isso porque eu acho que tem como Tem como tirar mais potência Com certeza É que eu tô fazendo um acerto Bem conservador aqui Então Complicado, né gente? Eu não quero Gastar uma hora aqui Mexendo no motor e tudo mais Daria pra tirar mais potência? Daria Mas eu, sinceramente Por enquanto, eu quero só um carro Pra andar em linha reta Rápido Só Apenas É DOHC que tem um comando só Acima do cabeçote Não dá pra entender o motor AP Vai saber, né Vai saber esses motores AP aí, né mano Vai saber Beleza, o motor tá feito Eu também travei o diferencial, né Por garantir A gente vai ter muita potência Passando pras rodas Então é bom Travar esse diferencial Soldar o diferencial E eu também Preciso rebaixar esse carro Ele tá realmente precisado aí De um acerto na suspensão Então eu vou rebaixar ele aqui Gente, eu já volto Agora sim tá rebaixado, hein Um pouquinho de cambagem negativa Coloquei uns espaçadores também Tá socadão no chão, cara O mínimo de altura Que essas molas aguentam Eu coloquei, cara Pra deixar bem socadão no chão Pra alta velocidade Inclusive Talvez eu até coloque um pouco mais De cambagem positiva Nas rodas traseiras, cara Porque Vocês me conhecem Eu não sou muito fã De cambagem negativa, né Então Deixa eu até colocar um pouquinho aqui Só pra dizer Colocar uns 3 graus aqui De cambagem positiva Pra corrigir A cambagem negativa Que eu criei aqui na traseira, né Acho que tá bom, né Legal Atrás eu não coloquei espaçador Que eu acho que não precisa Mas acho que de resto é isso, né, gente Agora vamos pra parte Que realmente interessa Porque Temos suspensão Temos freios e pneus Inclusive os pneus Eu achei que eles eram sleek Mas eles não são sleek Eles são pneus De rua mesmo, né Pneus esportivos De perfil médio Mas são de rua Não são sleek Eu achei que eram Mas não são E também Turbinamos O motor AP O AP tá turbão 3kg de pressão Muito bom De resto O carro tá basicamente O estoque, né De aparência Então vamos aqui Resolver logo Eu quero matar minha curiosidade E ver quais são As opções De customização estética Dessa goleta Eu quero deixar ele bem Tipo Tuning ano 2000, cara Shooting ano 2000 Esse é o meu objetivo aqui Quando eu for customizar aqui Com essa customização Que eu pretendo fazer No nosso gol Nosso golzinho Na goleta Então bora lá Para o catálogo Dar uma olhada Que eu estou muito curioso Estou muito Ansioso pra ver Vamos ver Ah tá Temos várias opções aqui Moduras de grade Pintável Não Sem emblema Bastante coisa, hein, cara Olha só O que é isso aqui? Teto original Hum Teto original Será que tem customização de teto? Tem teto solar? Se tiver teto solar Mano, eu vou ficar muito feliz, hein Ó, temos retrovisores cromados Que é Assim, é uma customização da época É, cara Mas eu não sou muito fã não, mano Cromado é meio, meio, meio zoado, né Capô bad boy Ah, esse aqui é o capô Que ele deixa ele com cara de mal, né Isso aqui É, tem umas opções aqui Tudo mais Nossa, esse aqui é o que? É um para-choque Vamos dar uma olhada nos para-choques, gente Aqui, ó Tem esse aqui com intercooler Nossa, cara É o intercooler da Metal Horse, cara Não é possível, mano Ah, muito louco, velho Intercooler da Metal Horse Tem esse aqui, Tannin Que parece o para-choque do Golf, né Nossa, que muito louco, cara Tem esse aqui que é de arrancada, né Para-choque dianteiro Com paralamas alargados Pra arrancada, né Colocar os pneuzões Que da hora, mano Gostei Mas acho que é isso, né Por enquanto, pelo menos, né Das opções que tem aqui É isso Deve ter mais, cara Não é possível Deve ter mais Deve ter mais Vamos dar uma olhada aqui No replacement parts Ah, agora sim, pô Tava com medo já, cara Achando que não tinha peça Mas tem sim Tá, temos aqui uns escapes diretos Que, enfim O nosso não é direto, né O nosso tem abafador Que leva até atrás Nossa, velho O kit de... Um body kit mais largo Pro carro, mano Olha isso aqui, ó Kit extreme Que da hora, mano Um kit pra deixar o carro mais largo Um alargadores de paralama, né Meu Deus Português, alô Quebra-mata Não, isso aqui é pra... Ah, tá Versão extreme Eu acho que era uma versão É, conceito, né Do carro Que saiu no salão do automóvel Eu acho Vamos colocar, né, mano Vamos colocar o que dá pra colocar aqui Estribo Não, estribo não, né, mano Isso aqui Eu quero... Eu vou colocar os alargadores De paralama Mas, assim Eu não vou deixar o carro Zoadão também, não De, tipo Qual que é o nome? Deixar ele ficar parecendo O carro de aventureiro O carro aventureiro, sei lá Olha, paralama alargado pra drag Ah, vamos colocar, né, mano Vamos testar E vamos ver qual é que é Ah, tem um leapzinho pra frente Bem legal também Vou colocar um step Não vou colocar step Radiador de óleo Vou colocar Interessante Rack de teto não enferrando Bagageiro também não Bagageiro também não Frente de fibra Uau Que da hora, mano Não, isso aqui é muito louco, velho Tem como colocar frente de fibra Pra fazer, tipo, mano O super gold arrancada Isso é louco, velho Realmente Muito legal Tem aqui um roll cage Que eu vou colocar Trava de capô Vou colocar também Som pro porta-malas Cigar Cigar Coffee, coffee, coffee Como é que é? Cigar Ros Tá, cigarros Eu não vou comprar cigarro Desculpa Paredão de som Meu Deus Paredo de som Meu Deus do céu, cara Tem umas opções aqui meio suspeitas Vou colocar um somzão, né, mano Anos 2000 Não tem textura, não Esse som É só um bloco É só um polígono Sei lá Não vou colocar, não Antena shark Ah, vamos colocar Antena shark Rodas com jornal Ah, meu Deus Cabine de pintura Nossa, mano Tem umas coisas muito Tipo, what the fuck, né, velho Ó, tanque de corrida Mano, um cat tank, velho Olha isso Que da hora, mano Ah, que merda é essa aqui É esse Vamos colocar, vai Break light Ah, vamos colocar também Vamos chunar Vamos chunar Nossa, para-lama de carbono Vamos comprar os para-lama de carbono, velho O que é isso aqui? Barra de torção Vamos colocar também Esse aqui? Esse aqui é muito feio Esse toro aqui aqui é muito feio Aerodynamic Não, aqui já acabou, né Mas, mano Tem muita opção mesmo, cara Que da hora Vamos aqui dar uma olhada nos para-choques, ó Temos esse para-choque aqui, ó Como intercooler Da Metal Horse, cara Que da hora O intercooler da Metal Horse É bem, tipo É bem atual, né, mano Muito da hora Ele é basicamente Para-choque original, né Cortado Tirou os milhas, né Pra colocar espaço pro intercooler Muito legal Tem esse aqui que eu acho que é Pois é Esse para-choque aqui Ele é bem similar ao do Qual que é o mesmo nome? Do Golf, né Do Golf R32, tudo mais Eu vou colocar o para-choque da Metal Horse Achei muito mais da hora Tem os alargadores de para-choque aqui também, ó Que deixam o carro bem mais Isso aqui supostamente era pra uma versão de off-road, né Mas eu vou colocar porque, né Body kit é sempre legal Esses para-lamas alargados aqui Como é que eles ficam? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho Para-lamas alargados Eles não mudam muita coisa Porque eu já tô usando um kit de Um kit de alargadores de para-lama Esse aqui é um front-leap Leapzinho pra frente, ó Nossa, muito louco Vamos colocar Aqui tem o radiador de óleo Railcade Vamos colocar Railcade Outro radiador de óleo Não, não Isso aqui é outra coisa É que bugou aqui Antena Shark Vamos tirar essa anteninha aqui de televisão Antena Alô Tirar a antena E colocar a anteninha Shark Mais bonitinha Aí tem o tanque de corrida aqui Célula de combustível Aí vai ter o Surge Tank Ah não, só pode colocar um ou outro Entendi, deixa eu tirar aqui As coisas daqui Célula de combustível Vamos tentar colocar o Surge Tank Cadê o Surge Tank? Cat Tank Nossa, ele fica aqui embaixo, mano Olha que da hora Porque ele fica muito esquisito, né Fica estranho Ah, não gostei Fica estranho Deixa a célula de combustível mesmo Mais da hora Mais Race Tirar o banco traseiro, né Um carro de corrida Vamos tirar os bancos, né Ah, tá Esse aqui vamos colocar a traseira de volta dele Beleza Isso é uma goleta de corrida, mano De corrida mesmo Aí tem os paralamas de carbono, né Cadê os paralamas? Aqui, ó Os paralamas de carbono Vamos colocar Muito louco O que mais dá pra fazer aqui nele? Ele tá bem de corrida, né, cara Ele nem tá muito tuning, né, mano Assim, tipo É, não era essa a minha premissa com o carro Eu não queria que ele ficasse muito, tipo, de corrida Eu queria que fosse mais tuning Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar esses bancos Tirar esse volante Mas eu vou comprar outros bancos, cara Porque eu não quero, tipo Descaracterizar o carro E deixar ali Todo o carro de corrida De track day Não sei o que Não, eu quero que seja um negócio Entendeu? Isso aqui eu vou deixar a amostra mesmo Brake light Onde fica essa brake light? Ah, fica aqui embaixo Que da hora, mano Pessoal de um para-choque traseiro Customizado, né, mano Pô Esse para-choquezinho aqui é muito original Não é possível, cara Que não tem Aí tem o que Que é isso aqui? Isso aqui é Segurador de para-choque E a barra de torção Calma É que eu buguei a câmera Ó, legal, hein Barra de torção Vai ficar bem aqui, ó Bem legal mesmo Gostei Só queria realmente ver Se tem para-choque traseiro, cara Não é possível que eu não achei O para-choque traseiro Porque deixar o para-choque traseiro Original Não tem muita graça, né, velho Ahn Tem que ter, velho Tem que ter um para-choque traseiro Pra nós O de neblina Eu achei que ia ter teto solar Não teve, né A pena É, só tem para-choque traseiro Pintável E o de plástico, cara Não tem um para-choquezinho Bonitinho Alargado Tipo, mas Enfim, não tem Uma pena, cara Mas assim, não tô reclamando, gente É porque realmente tem muita modificação Então eu esperava que tivesse um pouquinho mais Na parte traseira do carro Mas, cara Não tenho do que reclamar O mod é muito bom Tipo, eu só tô Enchendo o saco, basicamente Mas assim, não tenho do que reclamar Mas eu vou tirar esse brick light, cara Desculpa Eu gosto de chunin Mas isso aqui já é ridículo Vamos agora mexer no interior desse carro Porque ele precisa de um interior Que chame a atenção, né, mano Aqui, interior steering wheel Vamos comprar um volante decente, cara Que eu não aguento esse volante do Gol CLI É terrível Esse volante horroroso E meu teclado desconectou Eu acho que de modificação do interior é isso, né Tem mais opção? Vamos dar uma olhadinha Ver se tem mais opção Tá, temos Não, pedais não vai ter Não, tem pedais E tem tapetes Só que não é desse carro do lado Roll bars Tem roll bars Só que isso aqui é pra outro carro Dashes Tem dashes Só que isso aqui é do lado, né Tudo do lado Contagiros Ah, tem umas opçõezinhas aqui, ó Filtek Caraca, Filtek Vamos colocar Filtek Wideband Vamos colocar Contagiro também Olha, painel Os painéis diferentes aqui Tampão do porta-malas Só tem bastante opção aqui, hein, mano Legal, cara Muito da hora Olha só Maçaneta cromada Forração interna Nossa, bem interessante, cara Gear knobs Também tem opção também, ó Alavancas de câmbio Ah, vamos deixar a alavanca original Eu prefiro a original Mais bonita, né Gages RPM gauge Oil pressure Que mais? Decoration Tem decoration? Eu não sei dizer se tem ou não Tem, tem sim, cara Mas tudo coisa do lado Que merda é essa aqui? Não sei o que é isso Coisas do lado, gente Lá deu um mod que tem instalado aí Até umas peças do S3 também, ó Door panels Wideband da Filtek Eu já tenho isso aqui, já Já tem Adesivo turbo Isso aqui é pra outro carro Não é pro Gol Daqui de combustível Ah, aqui tem vários adesivos, né Olha que interessante Painel race Adesivo porn garage Meu Deus Fora de milha Custom Freio hidráulico Ah, tem bastante opçãozinha aqui Só que isso aqui não é desse mod É de outros modos, né Ah, legal Interessante Interessante Mas eu não vou colocar nada disso, não Vou ficar realmente com o que já tem aqui Colocar Filtek Colocar Wideband Colocar os manômetros Cadê os manômetros? Olha que da hora Filtek ali, mano Muito louco, velho Gostei, gostei pra caramba Agora vamos dar uma pintada, né Nesse veículo aqui Acho que dá pra dar uma Uma estilizada aqui Cara, acho que eu vou trocar Eu fiquei pensativo Acho que eu vou trocar Alavanca de câmbio, mano Porque tem opção de trocar Vamos trocar, né, mano Pô, que da hora Pouquíssimos carros Tem opção de troca De manopla de câmbio Então já que tem opção Vamos trocar Nossa, eu tirei o forro do carro, não Pera aí, tá errado isso aqui Alavanca de câmbio original Colocar Alavanca Custom Beleza, só pra dizer que eu mudei, né Ok Que dá pra mexer aqui Dá pra mexer em tudo, basicamente Vamos pintar esse interior Mano, eu já sei o que eu quero fazer, velho Vou fazer uma homenagem A um Gol Que eu sei que existe por aí Beleza, gente Depois de um tempão mexendo aqui Escolhendo a cor Pintei de roxo Tá Fiz algumas modificações aqui Troquei a grade Tudo mais Tive que pintar o cofre do carro Separadamente Que eu descobri que É separado E, mano, eu gostei, cara Ficou bem diferentão Ficou bem Tune em ano 2000 Eu gostei bastante do resultado final Cara, achei bem, bem da hora E acho que O que faria O que daria pra fazer aqui Eu não testei ainda, mano Mas eu quero ver se tá pra pintar roda de preto Será que rola pintar roda de preto? Ou será que vai estragar? Vamos ver aqui Ah, não dá Infelizmente não dá pra pintar roda de preto Mas não tem problema Cara, eu gostei Ficou interessante Ficou legalzinho Golzinho de competição aí Bem Tune em ano 2000, né, cara Gostei bastante do resultado final Coloquei o kitzinho estético aqui Realmente ficou bem da hora mesmo Talvez eu só coloque um pouco mais aqui De Espaçador aqui, né Um offsetzinho na roda Só pra dizer Que eu coloquei Porque esse carro aqui Querendo ou não Ele tem um kit Mais largo, né Então É, dá pra colocar um pouquinho mais pra fora Essa roda, mano Pra casar perfeito aqui Com o paralama Mano, esse vídeo já deve estar com mais de uma hora, velho Porque Obviamente eu vou cortar Mas eu fiquei brincando aqui com o carro, mano Testando cada pecinha Ver quais peças Quais peças eu podia mexer Quais peças eu podia trocar E eu acho que eu gostei bastante do resultado final, cara Ficou bem interessante Mecanicamente não é nada impressionante, tá Esse gol Mas eu gostei bastante do resultado final, cara Ficou bem interessante Bem tunadão Parece o carro dos Lakers Que nem o Roman Pierce Falaria, né, mano That's a Lakers car, man Ficou bem interessante, cara Gostei da combinação de cores Eu ia fazer esse carro branco Porque o Gol Modificado que eu tinha visto uma vez Ele era branco Tinha até porta que abriu pra cima Não sei o que Só que pintar de branco O carro no SLR Não fica da hora, mano Ficou meio sem graça Então escolhi o roxão Tipo o Saints Row, né Ficou bem da hora Gostei bastante Agora o que nos resta fazer É colocar esse carro na rodovia E testar o top speed dele agora Com um kit de turbo, né Então Bora lá Sem mais enrolação na Highway D Pra finalizar esse vídeo Com chave de ouro Gostei bastante do carro Ficou bem interessante Então Bora lá testar Beleza, gente Estamos aqui com a goleta Na Highway D E eu inclusive Esqueci de mencionar Mas eu fiz uma pequena modificação Na relação de câmbio Desse carro aqui Porque querendo ou não A gente colocou mais potência Com a turbina Mais do que Quadruplicou a potência, né Então Pra o carro não cortar giro A 200 por hora Na última marcha Na quinta marcha, né Top Gear Eu Eu aumentei um pouquinho A relação de câmbio, né Mexi no Mexi no câmbio, cara Coisa pouca, tá Mas enfim Performance não é o O foco desse Desse gol aqui O negócio é É ser bonito É ser bonito na foto E fazer barulho de turbo Entendeu Esse que é o O princípio desse carro aqui Mas enfim, gente Chega de falar besteira Vamos ligar aqui a goleta É, o som do motor É bem baixinho, né, cara Mas o painel ficou bem da hora Volantão aqui também Cara, não sei se dá pra ouvir No vídeo, velho Porque realmente O som do motor Tá muito baixinho E olha que ele tá no máximo Tá bom Vamos lá então Dá aquela aceleradona E não tem som de turbo, cara Por que dá sem som de turbo, mano Ah, que triste, cara Nossa Não, isso aqui foi um downgrade, né, cara Pô, perdeu o som de turbo O som tá muito baixo Opa Uma cuidado aqui Pra não escapar com o carro Ah, mano Ah, mano, eu não gostei Nossa, tô dando 300 e... Meu Deus 350 no Gol, cara Nossa, e o pior que a fonte Ela é preta Não dá pra ler direito Nossa, cara Não gostei, velho Dessa modificação Pô, trocaram o som de motor do AP Colocaram o som de motor baixinho Que não tem válvula de alívio Não faz o chuchu Na hora de trocar de marcha Não gostei do cluster novo Achei que não combinou Ih, meu Deus O carro tá perdendo estabilidade Ai, meu Deus Estamos... Cara, eu tô dando 360 no Gol, velho Então não é à toa Que ele tá perdendo estabilidade, né Mas o que anda esse carro Ele anda muito, mano Com quase nenhuma modificação Ele anda demais, cara Mas aqui eu já tô... Aqui eu já tô querendo voar Ai, meu Deus Aqui ele já quer voar um pouquinho É, então, chega A gente vai voar pra fora da pista Não dá, não Ai, meu Deus Beleza, então Vamos fazer aqui a manutençãozinha nele Eu cheguei a danificar alguma peça? O jogo quase crachou aqui Mas não Acho que eu não danifiquei nada, não Acho que eu danifiquei aqui Não danifiquei, não Ah, isso aqui é... Não, isso aqui eu vou tirar Isso aqui é aquele segurador de para-choque Só que, tipo Esse carro tem a... Tem o kit mais largo, né Então nem adianta ter essas porcariazinhas Mas, enfim, gente É isso, tá bom Eu vou finalizar o vídeo por aqui Cara, gostei bastante Do resultado final do Gol Gostei muito das modificações Que tem disponível para esse carro aqui Ficou bem interessante Ficou bem legal mesmo Gostei muito do resultado final Não coloquei o somzão, né Aqui atrás Porque o som era só um polígono gigante Mas coloquei aqui O tanque de competição Aqui a célula de combustível E por algum motivo O escapamento entrou para dentro Por quê? Não sei Colocar ele para fora de volta aí Vai saber, né Cara, gostei muito aqui do resultado final O carro ficou bem interessante Ficou bem legal As customizações disponíveis São muito, muito iradas Cara É um mod excepcional Muito bem feito, cara Tô muito feliz de poder ter testado aqui Junto com vocês Só fiquei um pouco assim Porque, sei lá, cara Eu tô meio decepcionado Com as atualizações Que fizeram no cluster No HUD do jogo Não gostei do HUD novo E o som do AP, cara O AP tinha um somzão, né Bruto Tinha barulho de turbo E agora tem esse somzinho aqui, ó Pra ser um carro elétrico, mano Porque não tem som É meio zoado Tirando isso, o resto eu gostei bastante Inclusive Olha só o que eu fiz Eu não pintei O console central Eu sou muito burro, mano Tá vendo aqui, ó Eu não pintei Só pra não dizer que tá Calma aí, rapidão Deixa eu fazer um negócio aqui Porque eu não vou conseguir dormir hoje Se eu não fizer isso Calma aí Ó, pintar essas duas pecinhas aqui Pronto Agora sim Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Que eu não pintei o console ali central Fica entre nós, gente Fica entre nós Aliás, dá pra Eu vi que era pintável isso aqui, ó Isso aqui também Outra coisinha, gente Eu sei que eu tô prolongando o vídeo, gente Desculpa Eu sei que eu tô prolongando o vídeo aqui Mais do que eu deveria Mas, ó Deixa eu testar uma coisinha aqui Era isso mesmo? Deixa eu ver Deixa eu deixar no 50 aqui Dá pra pintar o cinto, não dá? Ah, eu pintei o banco Ai, que droga Ah, agora eu pintei tudo, mano Errado É, dá pra pintar o cinto de vermelho Ah, mano Eu pintei o carro Sem querer O chão aqui do carro F*** 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 Que bosta, mano Eu zoei aqui o rolê do carro Beleza, gente Arrumei aqui a besteira que eu fiz, né? A princípio Enfim, ninguém viu Ninguém viu Mas dá pra trocar a cor do cinto, cara Muito, muito da hora isso Coloquei vermelho Que não combina com esse interior aqui Mas dane-se, tá? Dá pra trocar a cor do cinto E isso é muito louco Mas então é isso, gente Eu espero que o vídeo tenha ficado decente, né? Porque ficou uma loucura aqui a gravação O vídeo deve ter ficado com uma hora de gravação, na verdade Meu comentário tá meio esquisito Mas enfim, é Deram uns bugs aqui Uns memes Mas enfim Resolvemos aqui os problemas a princípio Então Eu espero que o vídeo Ocorra tudo bem na edição E não dê nenhum problema de gravação Nem nada Porque assim Se você estiver vendo esse vídeo É porque deu tudo certo Então enfim É isso que importa Então Mais uma vez Muito, mas muito obrigado por ter assistido Se gostou Já sabe o que fazer É nóis Valeu Falou E até Até mais E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí